Olá, ARMYs, tudo bem? Na terça-feira, dia 7 de outubro, Park Seo Jong chegou como convidado para o Talking Show do cantor Sung Si Kyung no YouTube. Durante sua interação de 35 minutos, Park Seo Jong mencionou a vida de cantor de seu amigo V do BTS. De acordo com a tradução do usuário no X, Seo Jong disse o seguinte. Durante o show, o que mais inveja sobre cantores é que, especialmente já que sou o próximo do V, fui aos shows do V e algumas vezes. Às dezenas de milhares de pessoas lá, quão ótima será a catarse? É algo que eu nunca poderei experimentar na minha vida. Os fãs do V reagiram à declaração de Park Seo Jong. Eles expressaram seu amor por o Olga Skwade e o V. Portanto, os ARMYs inundaram a internet com suas reações ao comentário de Seo Jong. Um deles declarou, amo como o Olga Skwade nunca perde uma oportunidade de falar sobre o V. Muitas outras respostas mistas de fãs de K-pop foram registradas online. Enquanto um se referiu ao esquadrão como sistema de apoio do V, outro chamou Seo Jong de verdadeira alma gêmea do integrante do BTS. A estrela de Hau Arang revelou que era um garoto quieto e introvertido, frequentemente experimentando uma sensação de alienação. Ele também revelou que sofreu bullying na escola primária. Park Seo Jong diminuiu sua autoestima como resultado de tais ocorrências na escola. Sua natureza introvertida persistiu até o ensino médio, onde ele se sentiu despercebido e incapaz de se defender. Ele estava frustrado, pois não conseguia se defender. Na época, Sung Si Kyung, o apresentador do talk show, expressou profunda empatia pela experiência do ator, revelando que ele também sofreu bullying durante seus anos de formação escolar. Posteriormente, no diálogo, Park Seo Jong comentou que atuar lhe proporcionou uma fuga de sua indiferença. Ele seguiu atuando durante seu primeiro ano do ensino médio em meio à considerável resistência de seus pais, particularmente do seu pai. Ele afirmou que a experiência de atuar elevou sua autoestima. Ele descobriu uma aspiração genuína pela primeira vez, o que ele deu coragem para articular seus pensamentos. Em outras notícias, a segunda parte de Gyeong-seong, criatura de Park Seo Jong, foi lançada recentemente na Netflix. Há 10 episódios na nova temporada, com duração de mais de 60 minutos para cada episódio. Han So-hee, Kim, Lee, Mo-sa-eng, Mi-wa-jun e outras estrelas são apresentadas no show ao lado de Seo Jong. O Jong-kuk é, sem dúvidas, um dos artistas de K-pop mais populares e também fez o seu nome na plataforma internacional. Para o seu álbum solo de estreia Golden, ele colaborou com Usher para a versão remix de Standing e foi convidado pela estrela pop para experimentar a música no Super Bowl de 2024, mas teve que recusar devido ao seu dever militar. Em 8 de outubro de 2024, o Daniel Yorker lançou uma entrevista com Scooter Braw, Banksy, Ryuk e mais, onde eles falaram sobre suas várias trajetórias de carreira. Ao relembrar o sucesso global do BTS e o enorme sucesso de Jong-kuk com seu álbum solo, a publicação mencionou que o artista do K-pop foi convidado por Usher para se apresentar no Super Bowl of Time show de 2024. Ambos os artistas colaboraram na versão remix da faixa Standing do álbum solo de estreia do Jungkook, que se tornou um grande sucesso. No entanto, o Jungkook recusou o convite para se apresentar no evento devido ao seu alistamento no serviço militar sul-coreano. Ele se juntou ao exército em 2023 e está estacionado na 5ª Divisão de Infantaria do Exército da República da Coreia do Sul. Junto com os outros integrantes, ele será dispensado por volta de 2025 e deve lançar novas músicas. Além disso, o artista também lançou um documentário solo intitulado Golden. Ele segue o processo de 150 dias de criação do álbum Golden e leva até o seu lançamento final. Inclui entrevistas exclusivas, filmagens de bastidores e apresentações ao vivo em Seul e no icônico Times Square Live Showcase. Estreou em 18 de setembro de 2024 em cinemas em vários locais. O Jungkook fez sua estreia como artista em 2013. O artista fez sua estreia solo com o álbum Golden em 2023 e conquistou todo o mundo. O álbum apresenta colaborações populares como Seven Fit Lato e 3D Fit Jacky Arlon, que alcançaram os primeiros lugares nas paradas internacionais. Ele também inclui o single de sucesso Standing e uma versão remix com o lastro Pop Usher.